Olá, meus amigos, muito bom dia. Que Deus abençoe a vocês e que, com a palavra que vocês vão ouvir, haja luz na sua vida, haja paz, haja alegria, haja um retorno da parte de Deus na sua mente, no seu intelecto, na sua razão. É o que diz a palavra de Deus. Nós temos falado sobre a palavra de Deus. Deus é palavra, você tem que entender isso. E eu creio que quando você entender isso e começar a avaliar a sua vida, você vai tirar proveito e projetar a sua vida para um futuro que você gostaria, você quer ter na sua vida. Porque não há futuro, não há futuro para ninguém que despreza a palavra de Deus, que é a instrução do pai. Você que é mãe, você que é pai, você que criou o seu filho, cria o seu filho com todo carinho, com toda atenção, dá o melhor para o seu filho, sua filha. Não há nada melhor que você possa dar para o seu filho do que a instrução, não é? É ou não é? O ensino. Não há nada melhor que os pais possam deixar para os seus filhos do que as suas experiências da vida, seus conhecimentos. Então, é isso que Deus faz através da sua palavra. A palavra dele é vida para aqueles que a colocam em prática. O salmista disse, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, para os meus pés é a tua palavra. Iluminação para os meus caminhos. Então, quando uma pessoa coloca a palavra de Deus em prática, ela não está abraçando uma religião. Não, não tem nada a ver de religião. Tem a ver de inteligência. Tem a ver com a inteligência. Normalmente as pessoas se apegam às coisas desse mundo, aos tesouros, à riqueza, ao sucesso, à beleza. Mas tudo isso passa, tudo isso acaba, tudo isso cessa. E você sabe disso, todo mundo sabe disso. Mas o que fica é justamente aquele que pratica, que obedece, que calma ensinamentos da palavra de Deus. Vou ver se um lugar aqui passa a ter melhor recepção. Então, você que está me assistindo nesse momento, saiba que somente quem é sábio, sábio mesmo, não é esperto, não é vivaldino, não é um malandro, mas aquele que é inteligente. A inteligência, a sabedoria, verdadeira sabedoria, vem do alto, vem de Deus, vem do Espírito da sabedoria, que é o Espírito Santo. Então, quando nós colocamos a nossa cabeça, a nossa inteligência, quando nós aplicamos a nossa razão a palavra de Deus, na sua obediência, na sua direção para conduzir a nossa vida, então, nós estamos projetando o nosso futuro, não só neste mundo, mas por toda a eternidade. Esse é o melhor que nós podemos dar para vocês. É o melhor que nós temos dado para os nossos filhos. A palavra de Deus. Por isso, o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, iluminação para os meus caminhos. Realmente é a lâmpada para os nossos pés, iluminação para os nossos caminhos. Naquela altura, não havia luz elétrica, não havia iluminação nas cidades, nem no deserto. A palavra de Deus era iluminação para o salmista. O mesmo salmista que disse, foi-me bom ter passado por tribulações para que conhecesse os teus caminhos, os teus decretos. Minha amiga, meu amigo, seja sábia, sábio, seja inteligente, seja racional, use a palavra de Deus, coloque-a em prática, dia após dia, após dia, e você vai garantir o seu futuro. Você vai garantir o seu futuro. Por isso que Jesus diz lá, as minhas palavras são espírito e vida. Pense bem nisso. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.